E aí E aí Se fazer os comentários naquele vídeo lá com o metal fest, foi isso que fez caralho, na fila e ai, o Leon eu tava filmando e ai, o Leon eu repasso e visitamos os caras na fila lá no DVD e ai, você tá na cortina metal, sabe ai Death Tony Death Tony que caralho nós estamos com a banda muito foda e ai, ó Death Tony pode ir Death Tony que caralho Death Tony Dr. Death Tony Dr. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL